pessoal eu resolvi falar sobre o teste do sabão aqui no antes de soltar o vídeo tá lembrando que o teste do sabão não serve de não serve né para fazer comparação tipo assim eu vou atirar aqui o meu amigo vai tirar lá no norte ou vai tirando leste no oeste entendeu não serve tá que às vezes mesma máquina do sabão às vezes a consistência é um pouco diferente que nem hoje mesmo que eu vou fazer o teste do sabão com as duas carabinas mas só que hoje aqui no aqui o moorama no paraná hoje aqui nós estamos aí na casa de esse horário aqui tá na casa de 33 graus tá tá bem calor mesmo aí o calor ele deixa o sabão um pouco mais mais macio mala mais maleável né é o resultado disso chumbo penetra mais no sabão do que se eu fosse atirar os com a temperatura de 20 graus entendeu então às vezes não tem como às vezes um amigo ver aqui vai por ricardo mas sua carabina penetra pra caramba a minha não chega isso mas não é pessoal não leva em consideração o teste do sabão assim para comparar tá tá nível comparativo você consegue comparar sim duas armas você vai tirar na mesma barra de sabão e tem que ser no mesmo no mesmo momento ali não pode ser tipo assim eu acho que faço um tiro na barra de sabão hoje daqui três dias vou fazer na mesma barra de sabão não tem como a barra de sabão você tirou ela também da embalagem ela endurece entendeu ela endurece aí prejudica um outro disparo tem que ser ser aberta e feito os disparo naquele momento com as armas tudo ali você consegue comparar uma arma com a outra um projeto com outro mas como eu citei seu amigo meu ver esse vídeo aqui e falou nossa vou atirar na minha tá dele atravessa as duas balas né aí puxa a minha tá bem mais potente do que a dele mas tem que você levar muita consideração isso tá o sabão ele não serve para esse tipo de comparação só igual eu falei se você for comprar duas armas ali você for tirar a mesma barra de sabão e naquele mesmo momento tá só esse alerta aí agora vamos ao vídeo então vou soltar o vídeo mas antes deixa eu só mostrar aqui já tá aberto a minha bagunça de chumbo aqui ó você quer meus caixa de chumbo só que já tá na hora de fazer tudo vazio tá aqui tem mais muito fora que eu joguei fora já joguei muito hoje me arrependi mas joguei muito chumbo fora eu já utilizei tudo quanto é tipo de chumbo é bifo é strike gamo né Sonic lá tomada até esse aqui que eu nem tive coragem de tirar esse chumbinho aqui ó eu sei que nem tive o chumbo agora tirar aqui não chumbo vagabundo nesse que só para derreter mesmo né manute duelo que eu tenho vídeo esse esse duelo que me deu muitas alegrias na minha b19 e tem vetor tem Sonic tem esse Paraguai Savage que eu comprei muito bom tem esse Sniper da Touareg que ela é diferente é um chumbo pesado tem gamo match ponto que tem o flathead tá cheia caixinha inclusive tem ainda ponta de tem duas gamo match que eu já falei na rifless tr o ponto de aqui tem o toro embaixo tem o tsunami tem o ts10 aqui ó grama ps10 grama ps10 Sonic como eu falei chumbo 4,5 de um grama eu joguei muito fora essas duas aqui né que eu vou fazer o teste agora aí eu joguei muito chumbo fora muitas caixas fora né que eu me arrependo já dei muito disparo muito disparo mesmo acho que mais de 100 mil disparos deve ter dado já mas é isso aí pessoal vamos ao vídeo abraço para vocês quem gostar do vídeo aí dá um joinha tá lembrando que aqui foi feito esse teste aqui a temperatura tá em por volta de 33 já tá bem calor tá vamos lá segue o vídeo e aí pessoal beleza eu tô mais eu aqui mais uma vez aí Ricardo canal Ricardo F vou fazer um vídeozinho só comparar a G2 e a B19 testa do sabão tá vou utilizar esses dois chumbo que é um chumbo que ela gostou muito tá ela agora ambas gostam muito do do strike mas o strike peguei um lote ruim aí tô até desistindo do strike entra muito folgado no cano principalmente da G2 vou pesar o chumbo tá vamos fazer o teste na barra de sabão é sabão tradicional tá conhecido já aí a galera vou pesar o chumbo aqui vou pesar o chumbo aqui vou mostrar para vocês o peso deles vou pesar o 4,5 ó 0,65 grama é um chumbinho até bem pesadinho tá vamos lá colocar ele é parecido com o pointed vamos pesar o 5,5 pesa um pouquinho mais de 1 grama tá aqui mais de 1 grama é um chumbinho pontiagudo tá tanto ele como o 4,5 como o 5,5 formatinho deles eu gosto muito desse chumbinho eles parece uma eles são bem acabadinho relativamente bem acabado tá aqui uma do lado aqui que eu tava desmontando isso aqui é a minha cbc expresso 345 júnior gússola original dela soleiro original dela tá é tô restaurando ela passei na verdade na restaurante né tô reformando porque restaurar essa e manter a cor original ela vem verde camuflado né e ela aqui ela não tá no verde camuflado ela tá passeio está em verniz está em buia nela não foi com pistola nada foi na boneca aplicado foi 4 ou 5 de mãos foi aplicado tá e aqui tá a parte metálica dela tá eu vou e essa carabinha lá fechamento com esfera o lateral tá duas esferas o que regula o peso da esfera esse parafuso aqui e aí eu vou tô começando a restauração dela reforma né que também desencaixadas que também é original dela tá ela tá com bucha de couro nessa carabina original tá todas as peças original ainda restante das peças tá guardado ali que eu tô desmontando ela né ela vai aparecer no canal é mais pra frente tá então tá mas vamos aos vídeos aí a g2 tá e ó b19 essas duas aí que eu quero fazer o testezinho agora do sabão então tá para adicionar a câmera aqui ó para vocês terem ideia a câmera tá apoiada aqui ó na caixa de chumbo vim aqui eu apoio aqui aqui é tudo no improviso tem muita frescura não já fiz um aquecimento com elas naqueles dois livros ali ó tá eu vou dar um tiro só para nós ver vídeo curto só para nós ver qual que é das duas aí primeiro vou tirar contas 2019 com o e é é isso é isso é isso eu vou levar para trás Serrinha também que eu vou tirar esse chumbo na punta o lado de cada e eu tô de o sino agora vamos com a G2 G2 um pouco mais pesado para armar não muito mais pesado eu creio que esse de REC 55 aqui seja REC 55 4,5, 5,5 G2 abriu arruma um pouquinho maior sequência 4,5, 5,5 vamos ver a profundidade não transfixou, eu sei que não transfixa vamos ver a profundidade sequência 4,5, 5,5 4,5 parou aqui deixa eu empurrar o parquímetro ali para mais termos de só encostar ficou no fim ó a 4,5 foi aqui deixa eu ver aqui no parquímetro deu 4,5 centímetros 4,6 centímetros tá na segunda barra 4,6 agora vamos ver 5,5 aqui 5,5 um pouquinho menos 5,5 um pouquinho menos foi 2,8 centímetros tá vou dar um pausa só aqui vou abrir cortar a barra para não ficar longo o vídeo voltando aí só abrir o sabão tá olha lá o projétil 5,5 alojado aqui e o 4,5 pouquinho para lá pouquinho para frente deu uma diferencinha considerável até tá 4,5 penetrou mais agora eu vou vamos ver a cavitação deles aqui 5,5 já fez tem uma rebarbinha tá arrumada a rebarba 5,5 fez um buraquinho mais maior de entrada 5,5 4,5 tá a saída não teve diferença 5,5 5,5 a saída foi praticamente a mesma coisa a entrada da 5,5 foi maior um pouquinho para G2 tá é isso aí pessoal um testezinho rápido aí só 4,5 penetrou um pouquinho mais que 5,5 nesse teste aqui tá até que penetraram bem né ambas encostando aqui ó duas barras vamos ver se o paquímetro abrange aqui ó aqui ó ó ó a tração aqui eu dou 4,5 foi foi de 14 centímetros, ponto 3, 14 centímetros, ponto 3, 14 ponto 3, contra 13 da G2, um centímetro um pouquinho a mais só tá, porém com a pancada um pouquinho maior 5,5, maior um pouquinho difícil, dá 5,5, um pouco maior, mutavelmente aqui, é isso aí pessoal, então mais um testezinho aí tá, abraço a todos aí e fiquem todos com Deus.